E começa hoje, em toda a região, o Sesc Verão. Uma série de atividades gratuitas para incentivar a atividade física. A repórter Priscila Andrade está ao vivo no Sesc de Ibirigui e tem as informações. Boa tarde, Priscila. Olha só, já está malhando aí. Priscila, conta tudo para a gente. Todo mundo pode participar. Opa! Boa tarde para você, Andréa. Pode participar, sim. Ainda mais pessoas que fazem levantamento de copo, o prato mais próximo. É uma delícia, principalmente, faz bem para a saúde. Pensando nisso, mais uma edição do Sesc Verão se inicia e está cheio, cheio de novidades. Andréa, nós estamos aqui na sala de ginástica do Sesc em Ibirigui. E a gente vai mostrar, a gente vai falar, a gente vai destrinchar o que é essa programação que traz novidades. tanto em modalidades e atividades, traz para o público. E comigo, a rainha da programação, Natália Fonsati, que vai falar para mim. Começa hoje. E as expectativas lá em cima, o que o público vai poder conferir. Isso, exatamente. O Sesc Verão começa hoje, né? E vai se estender até o dia 5 de março, repleto de programação esportiva na unidade inteira. Quais delas? Até porque a temática dessa edição é esporte como ferramenta de socialização. Por que é tão importante? Isso, a gente promove uma série de atividades que visam, geralmente, a integração entre os participantes e tem esse poder de transformação social. Na programação, a gente tem uma série de atletas convidados, fazendo hoje a abertura com a Milene Domingues e o encerramento com o do Atlon, com o Clodaldo Silva. Que legal, gente. E nós estamos aqui na sala de ginástica, que é um local onde vai se realizar algumas modalidades, algumas atividades, entre elas quais? A gente tem um circuito funcional, atividades de ritmos, atividades de relaxamento. Então, atividades para todas as idades. E o mais importante, é de graça? Toda a programação é gratuita. Agora, dá uma olhadinha aqui, André. A gente montou aqui para você saber. Você já sabe que você é uma pessoa que se exercita? Agora, eu não sabia. Aliás, para mim, isso aqui parece aquele desenho para aprender a dirigir, mas não tem nada a ver, não, né? Não, não tem nada a ver. A gente montou um circuito funcional e hoje é o dia de você começar, né? A abertura do Sesc Verão e é hoje que você começa a atividade física. Ai, que querida! Então, como é que vai? O microfone é seu? Eu topo, porque eu topo qualquer desafio. Vamos lá. Vamos lá. Vou chamar o instrutor Rodolfo, que vai acompanhar você hoje. Ele vai demonstrar os exercícios. A gente vai começar com o zig-zag no cone. Você vai se movimentar, intercalando entre tráfices e pernas. Pode, vamos lá, vamos lá. Agora, a gente vai para a escadinha de agilidade. Isso aí eu sei, hein? Isso aí eu treinei. Vamos lá. Vamos lá. Não, espera, volta. Dentro, fora. Isso, muito bem. Aí, no final rolou uma amarelinha, mas está valendo, é modalidade também. Amarelinha é uma modalidade também. Agora, espera. Fazendo umas três vezes, está ótimo. Para iniciante está ótimo. Mas a gente espera você nos outros dias também, não só hoje. Eu quero, eu virei. Muito obrigada, viu, Natália? Olha, agora ela falou uma coisa super importante, que a abertura é hoje. E para coroar essa abertura, ela já falou. Mas quem não presteu atenção, tem uma dica, hein? Dá só uma olhada, Marquinho. É só de leve, hein? Marca aqui, ó. Vou dar uma dica, hein? Ela é rainha das embaixadinhas. Ela é embaixatriz do futebol feminina no Brasil. E eu estou falando de quem? Milene Domingues, que está aqui com a gente. Parabéns, tudo bem? Vi que você mandou bem aí, viu? Parabéns. Mandei bem. Fala o que me falou. Dentro, fora, dentro, fora. E eu acabei fazendo amarelinha. E me derretendo. Só no final, só no final, gente. No começo foi tudo ótimo. Parabéns. É isso aí. Obrigada. É esporte. É vida. A galera tem que participar. E é uma honra estar aqui hoje, né? Fazendo a abertura do SESC Verão. E incentivando a mulherada também. Não só a mulherada, os meninos também podem vir aí praticar os esportes. Tem esporte para tudo quanto é gosto. Quem quiser fazer ginástica, amarelinha que você acabou de inventar. A academia tem várias coisas de programações. E tem o futebol também, né? O futebol que você vai ministrar também aqui. E é hoje que você vai fazer essa abertura. E justamente passar esse incentivo, essa importância do esporte. Principalmente o esporte de futebol feminino no Brasil. A gente tem que dar um up aí. Esse ano tem Copa do Mundo. Então, vocês estão convidados a acompanhar em junho. Vai estar passando por vários meios aí. Dá as informações que a gente precisa muito dos meios de comunicação. Para que isso seja melhor divulgado e conhecido. E a galera aqui, eu acho que hoje em dia as mulheres já têm essa abertura. Antigamente, imagina. Quando eu comecei a jogar, não tinha um lugar desse para eu jogar futebol. Tinha que ser na rua, com os meninos. Então, aproveitar a oportunidade. Eu sei que tem muitas meninas que gostam de futebol. Que querem jogar. E às vezes não tem o conhecimento de onde. Aqui no Sesc, eu acho que é uma boa oportunidade de estar praticando. E não só isso. Às vezes vem com os pais, com os irmãos. Enfim, cada um faz uma atividade. Então, é legal. Quem dera ter um espaço desse na minha época, gente. Não, era só na rua e só futebol. Tudo bem que eu amo. Mas é legal a galera saber que tem um lugar como esse para poder praticar esporte. Parabéns, viu, Milene? Eu agradeço. Obrigada, viu? E para vocês que querem ficar de olho na programação, vai lá no site. Sescsp.org.br Tchau, Andréia. Não, tchau nada, Priscila. Pera aí. Parabéns primeiro aí pela atividade. Está começando. É, quem sabe aproveita a idade nova. Porque hoje é aniversário da Priscila. Aproveita a idade nova para começar os novos hábitos, né, Priscila? Parabéns, querida. Feliz aniversário para você. Já querem que você faça. Muito obrigada. Exatamente. Estou de aniversário. Ah, meus parabéns. Caramba, agora eu entendi porque mandou bem e já está. Não. Está em forma. Vamos fechar aqui com uma embaixadinha? Vamos ali? Rapidinho? Claro. Vamos lá. Você é de joelho. De joelho? Tá, vai. Não tem nada a ver, não, vai. Não, está ótimo. Um ladinho, ó. Ah lá, profissional é outra coisa, gente.